Vamos buscar uma solução para isso. Vamos buscar uma solução para isso, mas não ser suspeito. Isso confirma que não é positivo, não é suspeito, e o resultado tem que ser negativo, mas não ser positivo, e tem que fazer medidas de saúde, que não vai se sentir. O homem cancela, mora na falta de saúde, e deve ser um mecanismo de trabalho, ou seja, não é um mecanismo de evocênticos, mas também não é estrangeiro, e depois, na saída, estamos formando a evocênticos, e também se nós servimos normalmente a evocênticos, e também não é agora da minha coordenação. Os dados atuais estão divulgando que a agência luta, que o número infectado do coronavírus, em nível mundial, é muito criado, e o número mortal é muito criado. O coronavírus, a maioria resiste a China, é muito criado, fora que a China resiste caso a infecção, se criado em rua 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 em rua. Não resiste caso o Rousseikovic não recenseia, mas que isso, o coronavírus e o país saem viral no seu mídia social, que é um suspeito do coronavírus. Efezinha Babu, Jacinto Fuka, Zémen.